O meu sonho de sociedade é que não tínhamos necessidades de recorrer à violência. Nem por escolha de certo pessoal, nem por imposição de um sistema que inibir nossa autoexpressão e nosso potencial de desenvolvimento e de crescimento. Eu sempre costumo dizer, Paulo, que o humano não está acabado, nós não somos um produto acabado, nós estamos participando na construção do humano. Sem sombra de dúvida que o nome da época medieval imaginaria que o futuro seria cada vez com mais catedrais. E o período da Renascença, o futuro seria cada vez com mais artistas. E o nome da modernidade, eu havia imaginado cada vez com mais cientistas. Bom, não é assim, a humanidade foi tendo outras variáveis e outros espaços de se autoexpressar. Então, não podemos dizer que o projeto humano dentro do macro projeto chamado vida seja um produto acabado. Nós estamos participando na construção desse projeto chamado humanidade. E meus votos são para que não tenhamos nem necessidade por sermos literalmente inibidos ou abortados em essa construção do humano. Nem por escolha individual ou própria, que é recorrer à violência. Simplesmente porque a violência é a violação daquilo que nós mais expressamos, que são os direitos humanos. Mudar o mundo não é outra coisa que fortalecer a aspiração natural que temos. Nós, humanos, melhorar. Não há nenhum humano sabio que eu conheça que não quer que seus filhos tenham uma vida melhor, tenham uma vida mais rica, mais feliz, mais profunda, mais significativa. Eu não acredito que nenhum ser humano me sinta saudável, não quer que sua comunidade prospere, que seu espaço, que seu bairro, se torne um bairro mais humano, mais comunicativo, mais aberto a inovações que possam facilitar e melhorar a vida das pessoas. É próprio do humano querer avançar. É próprio do humano querer nutrir esperanças de uma condição mais luminosa e mais saudável para o futuro. Então, nesse aspecto, quando falamos de transformar o mundo, estamos dizendo, simplesmente, necessita engajar-se nessa aspiração que nos faz fumar. Com referência ao que a gente espera ou aspira, no efeito de todos vocês, que vão estar engajados agora em junho, até o mês de julho, em mais uma rodada dos guerreiros sem armas, e que possam nutrir-se da maneira mais honesta, mais sincera, mais profunda, que se possam engajar participativamente em aquilo que é essa proposta de adquirir experiência e tornar essa experiência viável no espaço onde vocês estão, no espaço onde vocês escolhem atuar, no espaço onde, de alguma maneira, o chamado acontece. Se essa experiência puder fructificar em outros lugares, e esses outros lugares cada vez forem mais, numerosamente mais, penso, não é certo, que o sonho de mudar o mundo não é tão distante, muito menos impossível. Estamos hoje em um sistema que entendemos que é o melhor, que é essa democracia participativa. Estamos ainda em uma democracia representativa que se está deslocando para uma democracia participativa. Para isso é necessária a maturidade dos cidadãos. E como nos tornamos cidadãos? Simplesmente ocupando-nos não apenas de nossa vida particular e privada, mas também de todo o entorno que torna nossa vida particular e privada mais rica, mais justa, mais significativa, mais colaborativa, mais solidária. Então, quando se propicia essa condição de conviver durante um mês, pessoas de diferentes culturas, diferentes tradições, diferentes referenciais, é pela possibilidade de fecundação que tem tudo isso em uma ação comum. Quando cada um pode aportar seu talento, sua capacidade, sua expertise, sua inspiração dentro de um projeto comum, que termina, sem sombra de dúvida, beneficiando absolutamente todos. É exatamente o mesmo que compartilhar um jantar em que cada um trouxe aquele prato que melhor sabe fazer, no qual, não é certo, tem algum tipo de talento. Bom, algum vai trazer beringelas, e outro vai trazer algum bolo, e outro vai trazer uma salada. Se todos nos pudermos beneficiar com o talento e a melhor qualidade de ação que cada um é capaz de fazer, sem sombra de dúvida que nos enriquecemos todos. É um pouco como aquela história tão comum, tão conhecida de Oriente, com referência ao macaco, o macaco estava com fome, estava já por arrancar uma banana de uma bananeira, e já estava por comer, mas vem em frente uma banana mais madura, parecia, não é certo, mais saborosa. Joga fora esta banana e pula para outra bananeira, e já está por descascar, não é certo, essa banana, mas vê, no outro lado, uma outra banana que parecia mais suculenta e maior, pula para outra bananeira, e aí fica quase que o dia inteiro pulando de bananeira em bananeira, até que já é um momento que, sem energia e com uma fome absolutamente no extremo, cai em um pulo entre uma bananeira e outra, e não há mais força para subir em uma outra bananeira. Então, a gente tem que ter cuidado de não estar pulando de bananeira em bananeira, de projeto em projeto, de iniciativa em iniciativa, sempre pensando que aquela outra oferece um espaço melhor de engajamento, um espaço maior de competência. Não, é necessário dedicar um tempo, é necessário literalmente se familiarizar com as nuances que um repertório de ações é apresentado em um projeto. Todo projeto tem uma base conceitual. Se está clara a base conceitual, conseguimos ver até onde podemos chegar com nossa capacidade, com nossa vocação, com nosso estímulo, com nosso chamado interno. E aí é que realmente vamos atestar nossa musculatura interna, vamos atestar nossa capacidade de implementar as ações. Acompanhar a trajetória do Guerreiro sem Armas, do projeto ELOS, lá na origem, quase no início do ano 2000, e saber que é um projeto que tem continuidade e que tem aprofundamento. Uma das questões mais maravilhosas que estamos vivendo é essa mobilização da sociedade exigida. Sem sombra de dúvida, o movimento dos jovens querendo fazer, querendo transformar, querendo reenergizar as questões fundantes da humanidade em seu macro projeto de vida, são muito estimulantes para todos nós. Mas para quem acompanha já há algumas décadas todo este processo, também sabe que essas iniciativas e essas aspirações, às vezes, têm um curto período de duração. A voragem das inovações, que tudo tem um prazo de validade, que tudo, de alguma maneira, tem que ter uma velocidade, termina evitando e inviabilizando o aprofundamento dentro dos projetos. O fato do projeto Helios e o Guerreiro Neceto Sin Armas já ter transposto a barreira de 10 anos, de uma década, é extremamente importante, extremamente gratificante para todos que estamos envolvidos. E, fundamentalmente, se torna uma referência para todos aqueles que vão começar seus projetos, suas iniciativas, seus sonhos. se há algo ao qual eu possa sugerir, não digo aconselhar, porque é uma palavra muito grande, mas posso, não é certo, sugerir, é dar tempo para que as coisas amadureçam, dar tempo para que as sementes se enraícem, dar tempo para que essa raiz realmente aprofunde na terra e permita fazer que uma planta, que uma flor, que uma árvore, que são metáforas de projetos, consiga florescer, consiga dar seus frutos e consiga inspirar a outros. Edgar Morin diz algo que eu acho muito precioso. Ele diz que as transformações hoje têm que começar pelas beiradas e pelas bordas, pelas frestas, por aqueles espaços que, às vezes, nos permitem as instituições de começar alguma ação interessante e inteligente e, a partir daí, convocar novas vocações, convocar novas instâncias para poder dar sentido, não é certo, consistência ao propósito e ao projeto. Então, se há algo que dentro da minha trajetória eu posso sugerir, manter claro, muito claro, o objetivo. Manter muito clara a meta. Onde está a meta? Para onde, de certo, nos dirigimos? E criar constantemente metodologias para nos aproximar à meta. Então, nesse sentido, vamos ver que é esse quadro de referência, que é esse quadro de luz, que é esse quadro de pessoas cuja vida nos dá mais vida a nós. E, a partir daí, escolher a vocação. A partir daí, não é certo ver como tudo isso reverbera dentro da gente, dentro do coração da gente, dentro da alma da gente. Como reverbera? Qual é a minha nota musical em esta imensa sinfonia de vida? Qual é a cor neste quadro imenso de matices? Qual é a minha textura e minha topografia em este planeta que apresenta tantas possibilidades? Sou deserto, sou floresta, sou selva, sou vale, sou montanha. Qual é a minha, em última instância? E, a partir daí, entrar na ação. Não demorar, por favor. Não demorar, porque, às vezes, a gente confunde um impulso, um impulso para a ação, em uma ideação que não sai dos confrontos de nosso crânio. Bom, não. A ação é, literalmente, expor-se ao acerto e ao erro. É inevitável. Toda pessoa que, literalmente, faz algo vai ter que errar. Não tem como não errar. O erro faz parte, no sentido, do processo de aprendizagem e de maturação. Então, quando sintam esse chamado, por favor, tenham-lo claro, mas partam para a ação. Não é suficiente manter-lo no reduto de nossa cabeça. Gandhi tem uma frase que já se tornou muito, muito comum, muito famosa. Felizmente, felizmente, a gente tentou divulgá-la e consegue fazê-la reverberar em toda oportunidade. Quando ele diz, nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Então, não é suficiente ter um sonho. É como faço que esse sonho me transforme já a mim, aqui, no meu presente, no meu convívio, como cidadão, como integrante de um lar, como parte de um bairro, de um quarteirão, como membro de um edificio, condomínio. Como faço para fazer que aquilo que eu vislumbro lá na frente se torne já um acto concreto o mais próximo possível no meu cotidiano? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma